Mas, mamãe, o que aconteceu, filha? Eu tenho que abrir o jogo pra você. O quê? Que jogo? Olha, eu não vou mais esconder, eu não aguento mais. O que aconteceu? Olha, o seu marido vive dando em cima de mim, por isso que eu não gosto dele. Gente, você fala a verdade, eu nunca dei em cima de você, sempre te respeitei. Toda vez que a gente tem que sair, tem que levar esse homem, né, mamãe? Filha, tá gostando daqui? Filha? Como assim, filha? Desde quando você é meu pai? Eu não acredito que vocês já vão começar. A gente saiu pra se divertir, pra sentar na praça, pra fazer um lanche. Ficar em paz, você já vai começar a discutir. Não tô acreditando isso. Amor, na verdade, não sei o motivo que ela não gosta de mim. Eu também queria entender isso. Sério que você não sabe? Deveria saber, né? Filha, por favor, né? Mamãe, entenda, eu nunca vou aceitar ele na família. Com o tempo você aceita, meu amor. Você vai entender que ele é um amor de pessoa, ele só tá lhe tratando com carinho. Você nem conhece esse homem ainda. Não entendo você. Não sei por que tanto implicância com ele. Você vai ver o porquê. Sente aqui, meu amor, no meio, por favor. Oxe, aquela ali é minha amiga. Olha, eu vou ali falar com ela. Vou deixar vocês dois aqui, pra vocês fazerem as pazes. A gente ficar conversando, como pessoas civilizadas, tá? Fazer as pazes? Aham. Pra você conhecer ele melhor, pra parar dessas implicâncias. Eu vou ali e volto já. Posso fazer perguntar a você? Ah? Por que você não gosta de mim? Olha, eu entendo uma coisa. Eu nunca vou aceitar o termo da minha mãe com o meu pai. Nunca. Mas, Geisy, eu amo muito a sua mãe, sabe disso, né? O problema é seu. Eu gosto do meu pai, eu queria meu pai de volta. Você não sabe o que o seu pai fez com ela, né? Traiu ela, com a melhor amiga dela. Ela não aguentou mais do chuveiro, hein? Isso faz muito tempo. Mais de dois anos, não faz? Mas ela poderia perdoar. Mas por que você não fala esse motivo pra sua mãe? Porque eu quero que ela termine com você. Geisy, as pessoas podem pensar mal de mim. Tipo, a Geisy não gosta do padrasto, né? É pensar muito mal. E é isso que eu vou fazer as pessoas pensarem. Inclusive ela. Pensar o que, Geisy? Você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer de tudo pra acabar com o casamento desses dois. Geisy, eu gosto muito de você. Você não gosta nada. Gosto, sim. Olha, vou falar uma coisa. A sua mãe é uma pessoa muito especial também. Cuidado com o que você vai fazer. Eu não vou me arrepender, pode deixar. Você vai inventar o que agora, Geisy? Meus planos nunca falham. Se for algum erro com o físico, eu te peço... Seu erro foi ter entrado na família. Entendeu? Esse foi seu erro, ter entrado na família. Geisy, você mudou muito. A sua mãe disse pra mim, quando você era criança, era uma pessoa doce, uma pessoa amigável, uma pessoa simpática. Eu sou isso. Mas eu não merecia ser assim com você, não. Você não merece minha empatia. Olha, não dá mais pra eu te ouvir. Fica aí. Passa com a tua mãe ali. Conversa com ela. Pode conversar. Meu bem, eu te amo muito. Sabe disso, né? Eu quero viver o resto da minha vida com você. Porém, não dá mais pra conviver com a sua filha. O que aconteceu? Me explique. A todo momento, ela briga demais comigo. Tipo, eu gosto muito dela. Só que tá chato isso aí. Ela não me aceita. Como padrasto, como nada. Ó, o seguinte, vamos dar um tempo. Tá bom? Não, amor. Que isso? Ela vai ter que aceitar você. É muito complicado. Isso é só uma fase. Você tem que entender ela também. Ela gosta muito do pai dela. Ela quer muito que eu volte pro pai dela. Mas isso nunca vai acontecer. Complicado, amor. Mas, mamãe, o que aconteceu, filha? Eu tenho que abrir o jogo pra você. O quê? Que jogo? Olha, eu não vou mais esconder. Eu não aguento mais. O que aconteceu? Olha, o seu marido vive dando em cima de mim. Por isso que eu não gosto dele. Gente, fala a verdade. Eu nunca dei em cima de você. Eu sempre te respeitei. Sim, mamãe. Amor, isso não é verdade. Você vai acreditar em quem, mamãe? Na sua filha ou no seu marido? Agora pronto. Filha. Mãe, é sério. Acredita em mim. Quando isso começou? Desde quando você conheceu ele? Não é verdade, amor. Eu te juro. Eu nunca dei em cima da Geisa. E nunca vou dar, Geisa. Fala a verdade pra sua mãe. Filha, será que você não tá inventando isso pra querer me afastar dele? Não, mamãe. Filha, se eu confiar em você e você estiver mentindo pra mim, eu acabar meu casamento por causa de uma mentira. Você vai acreditar nela, amor? Claro que não, né? Mãe, ele fica me mandando mensagem de noite. Geisa, para com isso. Eu nunca dei em cima de você na minha vida. Mãe, ele tá me pedindo beijo também. O quê? Geisa, fala a verdade. Não. Eu não tô mentindo, amor. Tô falando sério. Aí quer dizer que isso acontecia no período que eu ia trabalhar? Isso. E também ele fica me mandando mensagem. Você não tá com seu celular aí, né? Não tô, mamãe. Você sabe como o celular quebrou, né? Você vai acreditar nela? Ela é minha filha. Mas quando eu casei com você, você viu muito bem o caráter do homem que eu tenho. Ele tava enganando você, mamãe, esse tempo todo. Ele não gosta de você. Ele já disse pra mim que não te ama. Como você pode fazer isso comigo? Pois é, assim, né Geisa? Passa bem. Pois é, mamãe. Tudo isso aconteceu. Filha, me perdoa. Por que você não me falou isso antes, meu amor? O que estava acontecendo? Eu tinha medo de te magoar e deixar triste. E também medo de você não acreditar em mim. Foi tão difícil pra mim. Mas é claro que eu acredito em você. Você é minha filha. Foi tão difícil, mamãe, pra mim. Imagina, meu amor. Mas eu te prometo. Olha pra mamãe. Que nunca mais isso vai acontecer, tá? Tá bom. E se você se arruma outra pessoa mais na frente, não sei. Se acontecer a mesma coisa, você vem até a mim e fale. Mas eu garanto a você que... Eu tenho certeza que eu não vou arrumar mais ninguém. Tá bom, mamãe. Sempre vai ser nós duas. Tá bom. Tá, meu amor? Ah, minha filha. Agora eu entendo porque ele fez tanta questão de pagar sua cirurgia. Hã? Sim, ele pagou sua cirurgia, já deixou tudo pago. E ele até vendeu o carro. A minha cirurgia é de 18 mil reais? Aham. Meu Deus. Mas não era o papai que ia pagar? Você não disse que era o papai? Não, minha filha. Eu liguei pro seu pai. Seu pai se negou a pagar. Mandou ele se virar. Não acredito. Eu achei que era ele esse tempo todo. Não. Seu pai não quis pagar, não. Ah, não. O que que eu fiz? O que que você fez? Olha, mamãe. Eu menti. Eu não acredito que você fez isso. Ele nunca fez isso. Ele... Ele sempre foi uma pessoa boa esse tempo todo. Só que eu menti porque... Eu queria acabar o casamento de vocês dois. Minha filha, por que você fez isso? Você sabe que eu amo demais ele. Mamãe, eu não tava aceitando o seu término com o papai. Nunca ia aceitar. E eu inventei tudo isso. Ele nunca fez nada disso comigo. Nada. E agora o que que eu vou fazer? Ele foi embora. E agora eu reconheço o erro que eu fiz, né? Porque ele ia salvar a minha vida. Ele vai salvar a sua vida. Ele deixou tudo pago. Mamãe, vamos atrás dele? Onde ele tá? Eu não sei, cara. Por que ela fez isso comigo? Eu sempre respeitei ela. Eu gosto demais dela. Ela inventou tudo isso. Amor. Não, ó. Tô indo. Não, calma. Não, não quero mais conversar com vocês. Calma, calma. Calma. Ela veio aqui pra eu te falar uma coisa. Me perdoa. Por favor. Eu já contei a verdade pra mamãe. Isso nunca aconteceu. Me desculpa. Eu soube que você ia pagar minha cirurgia e... Na verdade, já deixei pago, né? Ela reconheceu que eu erro. Me desculpa, por favor. Fica junto vocês dois. Eu aproveito que eu não vou ser essa pessoa mais. Tá vendo, amor? Você ia salvar a minha vida. Me desculpa, por favor. Geise. Minha dresa. Eu tenho caráter de homem. Nunca. Quer dar em cima da sua filha. Nunca. Pergunta a ela se eu não respeito ela a todo momento. E você não acreditou em mim. Mas, meu amor. Ela é minha filha. Você tem que entender isso. Ela falou tão sério. Que eu achei que era verdade. Geise. Nunca mais faça isso. Eu errei. Eu reconheço esse meu erro. Já imaginou, Geise? Que se a sua mãe realmente acreditasse em você. Ligasse pra polícia. Eu ia ser presa inocente. Geise. Você colocou em risco a minha vida. O meu caráter. Já imaginou uma conversa dessa vaza aí na cidade? Mas eu aprendi. Eu juro. Não faz isso mais não, Geise. Não vou não. Prometo. E você vai me perdoar? Perdoada. Aliás, perdoar a gente, né? Vai perdoar. Não se preocupe com isso, não. Mas o maior erro foi o meu. Olha, mamãe, eu tô indo embora. Eu vou pra casa do meu pai. Filha, você não vai. Você vai morar com a gente. Seu pai não lhe quer por perto. O que eu vou fazer da minha vida? Acho que você não vai me aceitar mais perto de você, né? Claro que eu vou te aceitar perto de mim. Mesmo você não considerando, Geise. Eu vou ser sim uma pessoa especial na sua vida. Não vou ser igual o seu pai. Não tem como. Mas vou ser um pai também. Mas agora eu vi que você é muito mais que um pai. Porque nem meu pai recusou a pagar a minha cirurgia. É, você ligou pro pai dela, não foi? Ele negou, não foi? Foi isso. Eu expliquei tudo pra ela. E agora ela sabe quem é o pai dela. Vendi meu carrinho. Mas, problema não. O carro já tava velho mesmo. Mas valeu a pena. E hoje eu venderia novamente. Se você precisasse, minha filha. Tá bom, papai. Ei. Você que tá escutando aí. Vendo a gente. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por sempre estar aí compartilhando, assistindo nossos vídeos. Eu vou apresentar pra vocês. Uma pessoa muito especial. Uma pessoa sensacional. Uma pessoa que tá brilhando, pessoal. Porém, ela está perto de mim. Hoje, não é você, não. Vem cá, Júnior. Pessoal, Júnior é um amigão. Ele tá um pouco ausente, mas tá de volta, né, Júnior? Seu sim. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal, ó. Vocês aqui é fã mesmo da gente. Segue o nosso Instagram lá. Jesus, como é o teu Instagram, hein? GVitória. Vitória o quê? GVitória. G? É. Oficial. Oficial. GVitória Oficial. O teu, Andressa? O meu é Andressa Melo 13. Mas é com dois L, um L, como é que é? Com dois L. Dois L, né? E o teu, Júnior? É Marne Lima Júnior. E o meu, pessoal, é Eric News, com CK, off. Valeu. E tem o do Jailson. Jailson, off. Valeu. E parei. O Jailson. Ainda tem um curioso esperando um terminal.